A gente vai deixar pros outros Se esse aí rapazada aí Ai meu seu gordinho Que que queira? E aí turma, cadê seu pai? Tá para tá lá Tá Mas vem? Ele já correu uma? Correu, mas perdeu E tu? Eu bati Só na disputa agora? Só Muito bem, a galera aqui do rancho amoroso do Tauazão Olha o garoto Ó, meu parceiro Gabriel aqui Como era o nome da morena ontem? Diz que era bonito de verdade Diz que namorou, beijou muito na boca Você é doido, é? Eu mesmo não Você tá negando? Ah, então é mentira Peguei só pra inflamar Não de estrada não Não assume as corras, macho Opa Oxi, foi pra onde ele? Foi pra dar uma camisa? E aí? Cadê o gordinho, macho? É aqui, caralho Correu pra botar uma camisa o homem É aqui, macho Botou o sutiã? E aí? Olha lá, meu Deus do céu Derrubou teu short? Foi eu não Olha aqui, como é teu nome? Marquinhos Marquinhos Marquinhos, qual é a cidade, Marquinhos? Tá mombassa Tá mombassa, o que você diz do Gabriel aí? É um corno reviado Não É, diga aí o pessoal aí que ele é o cabo do Jack no banheiro E é? Mentira, agora ele tá aí, não retorno, ele tava conhecendo mais o Jack hoje É, mas com o Jack tem problema não, mas e aquela história que ele tava falando lá no banheiro com você, ele chamando pra tomar banho? É mentira minha É não, tá achando a banheira, ele é viado Mentira, vai pra lá Ixi, mano Pega, pai Valeu Valeu Aí, capitão Ah, a história tá confirmada Tu é doido Ah, confirmada Deus me livre E aí, cara? Ó, pai Gato seco, cara, correu Deixa eu baixar a câmera Já filmou, mãe Chegando aqui no retorno de novo Hoje é sábado de vaquejado Meu assistente de hoje, ó, o Gabriel aqui, ó, o cavalo, Gabriel Retornou hoje, tá cedo ainda, tá mais folgadinho Como é que tá na pista? Cadê o zoinho? Tá ali o zoinho Aí, o gato seco Aí, aquecedor, quem já vai entrar? Casparambu na área E aí, moia Beleza Como é que tá? Sem batida? Só de puta agora? Só esterando Fazer um videozinho, gravando capacete O que é que é esterar pra quem? Fogo Mas agora, agora Filmei ali de buchinho de fora, já Olá, pode ir de fora Vai que liga aí Olá Aí vai a esterar, como é teu nome? Tatiana Estela diferente Tá mais chocada, viu? Oi, cara, vai ser sombrio Pra ser acessada na bandeirinha Tá devido com a dor de ela De nada, de nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada De nada, de nada De nada Valeu Cadávido que agora é? Mais, tá? Aí Tá devido com a dor de ela Tá devido com a dor de ela Tá devido com a dor de ela Ama Que é isto? Agora ela pegou um animalzinho Tá acompanhando Aí, gente, vem chegar na cara no Marau Que é a dobra que vem no Marau Presta a boca, vem hoje 3223, cara no Marau 3223 3224, cara no Marau Acendo, prepara 3214, cara no Marau Tá devido com a queda Vai lá Vai lá Vai lá Uau Esse rasgo eu todo Minha bichinha Lá é o cara da câmera O cara da câmera Aí Aí Conseguiu O favorito O favorito é gostoso Também Uau Uau Vou ler o capacete 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 O que é isso? E eu quero acertar a nossa casa e a nossa casa Vou ficar na porta Olha aí O caralho E o caralho E o caralho 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 . 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 O que é isso? o o o o o o o Se ele vai no volto, ele vai escolar muito. Tá. Vai tu levar. Patrocínio da rede aqui Não vai morir Vai ser um bom É só uma batida aí pra andar em cima É só uma batida pra andar Vamos, pra frente Olha a ego dela Vou ir pra cá, viu? Vai máquina Olha bem enrolado Vai com raça Vai, vai, vai Que negão Que negão Meu negão Pânico Bota o corpo pra frente Pega e empurra o boi quando o boi sair, viu? Vai mandar Bora, bora Bora, bora, vai Isso Enrola Bota pra frente, libera a ego Vai, vai Vem 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 Lá do estado do Piauí Vem cá, manchinha Vem Fala aqui, homem E aí E aí E aí O que é que você tá achando da vaquejada aí, manchinha? Dê uma opinião aí Tem que ganhar um prêmio Tem que ganhar um prêmio Tá certo Max Paulo Oi O que é que você tá achando da corrida aí do Márcio Nogueira? Muito quente Muito quente Muito quente Aí faz parte, né? Eu queria que tivesse clima europeu Hã? Gelado Gelado Mas tá muito quente Tá Tá Clima Tá Tá muito quente Tá clima Deserto Deserto Cara